Na semana passada, o prefeito também marcou uma inauguração e infelizmente o tempo virou. Agora de novo, nesse frio, daqui a pouco a gente tem a cerimônia na sessão solene do aniversário da nossa cidade. Mas é uma satisfação a gente ter mais um presente aqui para a cidade de São Caetano do Sul. Não vou falar que é um presente de aniversário, porque toda semana ou todo mês a gente está acostumado com inaugurações aqui na cidade de São Caetano do Sul. Isso se deve a toda a administração aqui comandada pelo prefeito e assim como o presidente Pio falou. Não é uma administração que visa só obras, mas principalmente cuidar das pessoas, cuidar de perto. A gente sabe da dificuldade que as pessoas passam no dia de hoje, muito por conta da economia que o país, da parte econômica do país que reflete, obviamente, na ponta que é o dia a dia das pessoas. Graças a Deus a gente tem visto aí uma projeção de recuperação econômica do nosso país que se Deus quiser vai dar um conforto maior para o futuro da nossa nação.